Boa noite, companheiros, minhas estimadas companheiras. Uma das coisas que eu considero mais abjetas, uma das coisas que eu considero mais irritantes, uma das coisas que eu considero mais desmoralizantes, não só na política, mas na vida cotidiana de cada um de nós, é a chamada moral seletiva. Moral seletiva. Popularmente conhecido como os dois pesos e duas medidas. Aquele cara que está sempre pronto para apontar o dedo, para acusar alguém que ele não gosta, mas sempre tem uma desculpa, sempre tem um jeito para passar o pano, para justificar atitudes e condutas injustificáveis daqueles que eles adoram, daqueles que eles puxam o saco. Se eu sou estúpido, se eu sou grosseiro, esse cara é indecil, esse cara é arrogante, esse cara é prepotente, esse cara se acha porque ele tem o cargo, não respeita as pessoas mais humildes, esse cara não vale nada. Aí o Bolsonaro vai lá, ofende, agride, pisoteia, mente. O Bolsonaro é autêntico, é a formação dele, ele veio de uma família humilde, ele teve uma formação militar. Ele é autêntico, ele fala na cara, ele diz a verdade. Ele não é grosseiro, não é estúpido, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Então, tu percebe que, diante de duas situações absolutamente semelhantes, você constrói todo um discurso para justificar a atitude daquele que você quer proteger, que você preservar, e ao mesmo tempo você tem um discurso pronto na ponta da língua para apontar o dedo, acusar aquele que você quer, de alguma forma, atingir. Esse general Vilas Boas, eu tive, em poucas oportunidades, eu estive frente a frente com o general Vilas Boas. Mas, em um determinado momento, ele se auto-concedeu, ele se auto-intitulou uma espécie de reserva moral do país. O general Vilas Boas, em um determinado momento da história, ele se auto-concedeu o título, ele se auto-concedeu a função, de ser uma espécie de um oráculo. Reserva moral da família militar, do verdadeiro sentimento da família brasileira. A família brasileira se sente representada nas palavras do nosso general Vilas Boas. E o Vilas Boas passou, então, a dizer o que era certo, o que era errado. Quem podia prender, quem podia soltar. Vilas Boas resolveu, em um determinado momento, constranger o Supremo Tribunal Federal. E dizer para o Supremo Tribunal Federal o que ele podia julgar, o que ele não podia julgar. E foi tratado a pão de ló, a leite condensado, a chantilly, a sorvete. Foi tratado com todas as regarias, com todas as benesses que a família militar gosta. Os puxar sacos de plantão, aqueles que estão sempre aí da sua volta, doando. Esse general Vilas Boas, ele foi fundamental para poder conceder ao Bolsonaro um certo grau de de acolhimento, de proteção das Forças Armadas. Porque não vamos nos enganar, companheiros e companheiras, vocês acham que que alguém de sã consciência, vocês acham que algum militar, por mais privilégios, por mais vantagens, por mais benesses que ele conseguiu ganhar durante o governo do Bolsonaro, vocês acham que essa gente tem algum orgulho de ser presidida pelo Bolsonaro? Vocês acham que essa gente gosta de ter o Bolsonaro como comandante-chefe das Forças Armadas? Ele sabe que é o Bolsonaro melhor do que nós. O Bolsonaro saiu do exército pela porta dos fundos. todo mundo sabe da mediocridade do Bolsonaro, todo mundo sabe da picaretagem que o Bolsonaro é, todo mundo sabe que o Bolsonaro é um grande 171, todo mundo sabe dos malfeitos, todo mundo sabe da lama que envolve o Bolsonaro, que envolve os filhos do Bolsonaro, que envolve toda a família do Bolsonaro, todo mundo sabe quem é a Micheque, todo mundo sabe quem é a Micheque Bolsonaro, né? Os envolvimentos da Bichec o dinheiro que entra na conta da Bichec todo mundo sabe e os militares sabem também então essa moral seletiva essa postura de oráculo, da moralidade que o general Vilas Boas se auto-intitulou vale tanto quanto uma nota de três reais vale tanto quanto uma nota de três reais, ou seja, não vale nada não vale absolutamente nada é um poço de hipocrisia e de cinismo nada mais do que isso um poço de hipocrisia e de cinismo dentro de uma farda dentro de uma farda cheia de estrela, com quatro estrelas em cada ombro, é isso, gente mas mesmo assim mesmo assim mesmo assim a gente tem que se surpreender, gente mesmo assim a gente acaba se surpreendendo porque é difícil da gente entender é difícil da gente acreditar é difícil da gente explicar como que pode como que pode o general Vilas Boas se prestar para um papel de fazer a orelha escrever a apresentação do livro do general o general faz a apresentação general Vilas Boas elogia em livro o senador flagrado com o dinheiro da cueca depois de passar quatro meses afastado o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima pessoa íntima da família Bolsonaro pessoa de casa da família Bolsonaro segundo o próprio Bolsonaro tratado como um parente segundo o Bolsonaro o senador Chico Rodrigues sempre foi tratado como um parente da família né pois bem o o general Vilas Boas então resolveu escrever uma homenagem ao senador Chico Rodrigues num livro o senador lançou um livro duzentas e trinta páginas Chico Rodrigues o homem compromissado com a verdade o Brasil e Roraima Chico Rodrigues o homem do dinheiro da bunda o homem do dinheiro da cueca o dinheiro o homem do dinheiro do cofrinho lançou um livro Chico Rodrigues o homem compromissado com a verdade o Brasil e Roraima o ex-comandante do exército escreve um artigo intitulado o perfil de atuação Chico Rodrigues tem a marca da defesa do interesse do Brasil e da Roraima Rodrigues o homem do dinheiro da bunda o homem do dinheiro sujo era vice-líder do governo Bolsonaro quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal em outubro ao longo da busca foi flagrado com trinta mil em dinheiro vivo na cueca como o dinheiro estava o dinheiro estava entre as suas nádegas depois do episódio Rodrigues pediu afastamento de cento e vinte dias e assumiu o seu suplente que é o seu filho o caso foi enviado ao Conselho de Ética mas ainda não foi analisado afinal de contas Rodrigues é muito amigo ele pegava no seu gabinete uma figura conhecida como Léo Índio não sei se vocês já ouviram falar do Léo Índio o Léo Índio é uma pessoa muito próxima da família do Bolsonaro muito próxima mesmo e era lotado era lotado era lotado no no gabinete do Chico Rodrigues era lotado no gabinete do Chico Rodrigues o Léo Índio ao retomar o mandato o senador distribuiu o livro no prefácio datado de vinte e seis de janeiro desse ano portanto depois que ele foi preso depois que ele foi preso o general diz o seguinte na carreira política que já completa mais de trinta anos todo dedicado a Roraima cumpriu mandatos é uma trajetória que evidencia o reconhecimento da população roraimense pelas realizações de indicação aos interesses do estado escreveu Vilas Boas orar o general disse ainda se sentir distinguido pelo privilégio de escrever essas linhas para agradecer a cooperação que nos prestou durante meu comando o senador Chico Rodrigues informou em nota que colocou o dinheiro nas nádegas porque não sabia do que se tratava e achou que aquele que aquele local na hora escolhido era o local mais adequado para guardar o dinheiro sujo para guardar o dinheiro sujo para evitar que o dinheiro sujo se perdesse é claro que esse dinheiro achado nas nádegas do senador Chico terá que ser objeto de lavagem de dinheiro imagino que antes de ser distribuído antes de ser usado esse dinheiro terá que ser lavado em função do local um pouco inusitado onde ele foi encontrado dentro da cueca as notas guardadas nas nádegas do senador agora vejam bem gente o general o general gente foi comandante do exército uma pessoa que se auto intitula um verdadeiro oráculo da moralidade do povo brasileiro tem a necessidade tem a necessidade de escrever com data de 26 de janeiro a apresentação do livro desse general tem a necessidade de 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 fazer a apresentação do livro do general me expliquem vocês vocês que são mais sabidos que eu vocês que são mais inteligentes do que eu qual é a necessidade do general comandante do exército fazer a apresentação do livro elogiando copiosamente o general Vilas Boas faz rasgados elogios ao vice-líder do governo Bolsonaro o homem do dinheiro na bunda o homem Chico Chico podia ser conhecido como Chico Bunda eu acho que ele podia a partir de agora ser conhecido inclusive como Chico Bunda pra gente sempre lembrar da onde que veio o dinheiro e a onde que ele guarda o dinheiro então eu confesso pra vocês que de certa maneira esse tipo de situação me dá um constrangimento me dá uma vergonha muito grande me causa um profundo constrangimento porque ela acaba revelando essa moral seletiva acaba revelando essa incapacidade de ter uma postura crítica e uma postura coerente diante das coisas diante dos fatos e a maneira como essas pessoas alteram e mudam a sua percepção e o seu discurso sobre as coisas a partir dos seus interesses de classe os seus interesses ideológicos vejam o silêncio gente vejam o silêncio de todos eles diante da compra da mansão pelo filho do Bolsonaro não tem uma voz dentro do governo não tem um general que diga gente opa gente pelo amor de Deus isso é demais o filho do Bolsonaro tá até o pescoço envolvido em todo tipo de irregularidade envolvido em todo tipo de denúncia de corrupção vem aqui compra a casa mais cara que tá pra vender em Brasília com valores quatro vezes acima do patrimônio que ele declara gente isso aqui tá errado não tem nenhuma voz não tem uma voz não tem um general não tem um um porta voz da família militar que tenha coragem no mínimo de dizer isso é uma vergonha presidente Bolsonaro eu não fiz uma carreira militar pra me transformar em jagunço de filho bandido de presidente da república eu não construí uma carreira militar pra virar leão de chácara de filho bandido de presidente da república mas será que não tem um oficial que tenha coragem de dizer isso gente mas será que não tem ninguém que tenha coragem de dizer isso pro Bolsonaro transformar o alto comando das forças armadas em leão de chácara em jagunço dos interesses criminosos da própria família do presidente da república gente mas vocês não ficam com vergonha mas vocês não ficam constrangidos mas vocês não tem vergonha gente aí o STJ toma uma decisão e acha que ninguém pode investigar o Queiroz que ninguém pode investigar o Flávio Bolsonaro que ninguém pode investigar a Michec a lei de Michec porque se investigar o Queiroz porque se investigar o Flávio porque se investigar a Michec porque se investigar o capitão Adriano vai chegar no Bolsonaro e como a investigação pode chegar no Bolsonaro o único jeito de impedir é fazendo com que ela não possa avançar que ela não possa acontecer é o poder judiciário blindando é o poder judiciário protegendo os crimes cometidos pelo presidente da república onde é que está a indignação do general onde é que está a indignação das forças armadas onde é que está a indignação da grande mídia diante de algo tão vil diante de algo tão nojento diante de algo tão vergonhoso onde é que está a indignação onde é que está a voz eu só vejo o silêncio eu só vejo a covardia eu só vejo o constrangimento eu só vejo a vergonha infelizmente gente infelizmente atitudes como essa do general na minha modesta opinião me põe contra o próprio exército me põe contra as forças armadas me põe contra a constituição me põe contra o estado democrático de direito quem ainda não deu like quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não me disse a cidade da onde acompanha a nossa transmissão me diga a cidade meus amigos e minhas amigas eu quero aqui fazer um convite para vocês quero fazer um convite para vocês que estão aqui no youtube você sabe que o youtube permite que a gente crie o grupo do youtube né você pode criar grupos para fazer encontros fazer reuniões fazer amanhã amanhã às 17 horas nós vamos fazer uma reunião um encontro do nosso grupo dos membros do grupo do canal do youtube eu e o deputado vadir da mus o nome do encontro será os subterrâneos da lava jato o outro lado da lava jato amanhã às 17 horas vocês que acompanham o nosso trabalho vocês que acompanham a nossa luta sabem que eu e o vadir tivemos uma participação direta como autores do famoso habeas corpus que concedeu a liberdade para o presidente lula mas que a lava jato e uma grande operação que foi desenvolvida no brasil naquela data 8 de junho de 2018 impediu que aquele habeas corpus fosse cumprido e ontem as conversas que vazaram tratavam exatamente desse habeas corpus e é sobre esse habeas corpus os detalhes do subterrâneo da lava jato que nós vamos conversar no próximo sábado amanhã às 17 horas então eu quero convidar vocês meus amigos e minhas amigas eu quero convidar vocês companheiros e companheiras para participarem conosco desse encontro amanhã às 17 horas o outro lado da lava jato os subterrâneos da lava jato com exclusividade do canal do canal da resistência com os deputados paulo pimenta invadir você não pode perder você não pode perder esse encontro você não pode perder essa oportunidade de ter um encontro privativo um encontro exclusivo com duas pessoas que estiveram na linha de frente desde o início da denúncia contra os desmandos da lava jato os desmandos do Dallagnol os desmandos do Sérgio Moro então eu espero vocês espero vocês Cleusa para falar sobre a CPI da lava jato para falar sobre todas essas questões que são fundamentais que às vezes numa live aberta numa live pública a gente tem mais dificuldade para poder aprofundar para poder tratar no detalhe aquilo que para nós é fundamental que vocês também conheçam então fica aqui meu convite quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não mentisse a cidade de onde acompanha diga a cidade ainda não deu like deu like Luiz Eufrágio quem do PT traiu o presidente Lula tudo que nós queremos saber é isso também tudo que eu quero é saber também quem traiu alguém traiu e quem traiu o presidente Lula essa figura tem que ser execrada o dia que essa que essa que essa verdade aparecer meu querido Luiz Eufrágio eu serei o primeiro serei o primeiro a denunciar serei o primeiro a pedir que essa pessoa jamais possa voltar a frequentar o ambiente que nós frequentamos o meio onde nós frequentamos coloque aí pra mim a hashtag anula STF coloque aí a hashtag anula STF anula STF e fica aqui o convite meus amigos e minhas amigas pra todos vocês amanhã às 17 horas participarem do encontro do grupo do nosso canal forte abraço pra vocês muito obrigado obrigado